Pratique seu inglês todos os dias. Practice your English every day. VPFI! Lesson 3. Jogar, tocar ou brincar. To play. Eu toco. I play. Você toca. You play. Eu não jogo. I don't play. Você não joga. You don't play. Dormir. To sleep. Eu durmo. I sleep. Você dorme. You sleep. Eu não durmo. I don't sleep. Você não dorme. You don't sleep. Eu jogo. I play. Eu durmo. I sleep. Eu falo. I speak. Eu não estudo. I don't study. Eu não como. I don't eat. Eu não brinco. I don't play. Você estuda. Você estuda. You study. Você fala. You speak. Você toca. You play. Você não bebe. You don't drink. Você não come. You don't eat. You don't eat. Você não fala. You don't speak. Eu jogo futebol. I play soccer. Eu jogo futebol americano. I play football. Eu jogo vôlei. Eu jogo xadrez com meus amigos. I play chess with my friends. Eu jogo xadrez com meu pai. I play chess with my father. Eu jogo xadrez com minha mãe. I play chess with my mother. Eu toco o piano. I play the piano. Eu toco o violão. I play the guitar. Eu toco o piano, mas não toco o violão. I play the piano, but I don't play the guitar. Eu estudo o piano, mas não estudo o violão. I study the piano, but I don't study the guitar. Eu jogo basquete, mas não vôlei. I play basketball, but not vôleibol. Eu jogo futebol, mas não futebol americano. I play soccer, but not football. Eu não estudo inglês aqui. I don't study English here. Eu não estudo inglês lá. I don't study English there. Eu não estudo inglês sozinho. I don't study English alone. Eu só falo inglês. I only speak English. Eu só falo português. I only speak Portuguese. Eu só falo francês. I only speak French. Eu não durmo tarde. I don't sleep late. Eu não durmo cedo. I don't sleep early. Eu não durmo na escola. I don't sleep at school. Eu bebo água de manhã. I drink water in the morning. Eu bebo chá de manhã. I drink tea in the morning. Eu bebo café de manhã. I drink coffee in the morning. Eu jogo um videogame bom. I play a good videogame. Eu jogo um videogame ruim. Eu jogo um xadrez na internet. I play chess on the internet. Eu não jogo xadrez na internet. I don't play chess on the internet. Desculpe, mas eu não falo espanhol. Sorry, but I don't speak Spanish. Desculpe, mas eu não falo francês. Sorry, but I don't speak French. Desculpe, mas eu não falo português. Sorry, but I don't speak Portuguese. Eu jogo videogame com meus amigos. I play videogame with my friends. Eu jogo videogame com meus colegas de classe. Obrigado, eu bebo suco de manhã. Thank you, I drink juice in the morning. Obrigado, eu bebo café de manhã. Thank you, I drink coffee in the morning. Obrigado, eu bebo água de manhã. Thank you, I drink water in the morning. De nada, tchau. Not at all, bye. Eu estudo inglês aqui, não lá. I study English here, not there. Eu estudo inglês aqui, não em casa. I study English here, not at home. Eu jogo futebol, mas eu não jogo vôlei. Eu jogo basquete, mas eu não jogo futebol americano. Eu jogo basquete, mas eu não jogo futebol americano. Eu não durmo de noite. Eu falo com meus amigos pela internet. I speak with my friends on the internet. Eu falo com meus pais pela internet. I speak with my parents on the internet. Eu falo com meu irmão pela internet. I speak with my brother on the internet. Eu não toco piano. I don't play the piano. Eu não toco violão. I don't play the guitar. Eu não durmo cedo. I don't sleep early. Eu não durmo tarde. I don't sleep late. Eu estudo de manhã. I study in the morning. Eu jogo de manhã. I play in the morning. Eu como de manhã. I eat in the morning. Eu não bebo café. I don't drink coffee. Eu não bebo refrigerante. I don't drink pop. Eu não bebo leite. I don't drink milk. Eu não como carne. I don't eat meat. Eu não como peixe. I don't eat fish. Eu não como queijo. I don't eat cheese. Eu não jogo vôlei. I don't play voleibol. Eu não jogo basquete. I don't play basketball. Eu não jogo futebol. I don't play soccer. Esse é o curso de listening Practice Your English Every Day. Ele possui material didático em PDF e aplicativo de memorização das palavras e frases gravadas aqui nesse podcast. Caso você queira conhecer o curso completo, basta acessar www.vpfiforever.com.br Ou então, me chama aí no WhatsApp 16997522487. A propósito, eu nem me apresentei, né? Meu nome é Eduardo Souto, mas você pode salvar meu contato aí como Teacher Do. Será um prazer falar contigo lá no meu WhatsApp. Vip é fai! 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 Vip é fai!